Outro acidente que deixou uma pessoa ferida na área urbana de Pato Branco foi ontem à tarde, por volta das 17h10min, no bairro Sudoeste. O acidente envolveu uma D20 e um Fiesta. O impacto da colisão Fiesta, por pouco, colide contra um poste e quase capota. O corpo de bombeiros prestou os primeiros socorros à condutora do carro, que sofreu ferimentos leves. A polícia militar esteve no local, auxiliando na ocorrência.